Na corrida para o terceiro LP Ugly, no entanto, TY tem anunciado o lançamento como seu álbum alternativo. Este álbum foi o tentando imitar o espírito de irmandade que as bandas têm e declarou ele após o anúncio. O elenco de co-conspiradores de Ugly consolida a ideia, onde o predecessor de 2021 Tyron apresentava nomes como Skepta, A Cifrão Happy Rock e Deb Never, Ugly, Traz Fontaines DC, Taylor Sky de Joxtrap e o guitarrista de Be Abaduobi, Jacob Bugden. Se houver alguma dúvida sobre a intenção de Slow Thai, o onipresente produtor e chefe do Speed Wundergrow, Dan Carey, está comandando a mesa. Tyron de 2021 foi igualmente revelador, um álbum duplo dividido entre hip hop e pulsante e baladas moderadas. Frampton abordou seus problemas de frente, principalmente em Cancelled, onde eles Kepta perguntaram, como você vai me cancelar, 20 prêmios na lareira. Piramide Stage em Glastonbury. Mas sempre há mais na história, e em feio, parece que você consegue todos os detalhes sangrentos. Bloqueios, terapia e elementos de sobriedade permitiram que Frampton refletisse sobre cada faceta de sua personalidade com maturidade. Ansioso para mostrar que há mais nele do que os cínicos veem. A auto-reflexão é um tema chave óbvio aqui, misturado a partir de um coquetel de um bloqueio nacional e fazendo terapia e reaprendendo as lições de vida que ele já conhecia. Sonner, chega a epifania de que se esforçar para ser querido por todos é cansativo. A narrativa inteligente faquite pupete, a palavra dada por seu terapeuta para o diabinho autodestrutivo sentou-se em seu ombro seguindo o mesmo formato de um, uma voz com a qual ele está lutando. A tonta Foley, coloca a pergunta recorrente, você já sentiu vontade de cair? Você já sentiu como se estivesse vagando pelo espaço? Enquanto isso, Never Again é um conto sobre como tirar um garoto do conselho de seu ambiente e colocá-lo no metafórico clube de meninos milionários, apenas para ele ainda estar preso em suas raízes, nada mudado ou alterado. O álbum também brinca com a ironia da vida. O último single Feel Good é sobre não se sentir bem, enquanto Votsfanny investiga por que rimos de coisas que não são engraçadas. A mentalidade muito comum de que você pode rir ou chorar. O momento de ternura vem na forma de 25% Clube, uma canção simplista sobre o amor ser tudo que você precisa. E não é de admirar que ele tenha voltado ao básico para fazer isso. Inspirado por seu amor por bandas de rock quando adolescente, ele formou algo de sua própria equipe para realizar um antigo desejo de camaradagem. Viz Darko, Dan Carey, Jugstrap, S. Taylor Sky, Xigir, Fontaines DC e mais todos aparecem no álbum. Isso prova um retorno ao slow tie pelo qual muitos se apaixonaram em suas primeiras colaborações com Muramasa em Doorman e Dilville It, encorpado e intenso. Adorável e bagunçado. Claramente, é uma coceira que o músico queria coçar. Mas, mais do que isso, seu novo abraço da pulsante Billy Punk e melancolia melódica é o veículo perfeito para um álbum iraizado em neuroses e introspecção. Sem dúvida, a entrega pode não ser a xícara de chá de todos os seus antigos fãs, mas o Ugly, chega como o corpo de trabalho mais exploratório, variado e emocionante de slow tie até agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.